O dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe que em banca é o cabeça branca You can't shut me down, you can't, you can't shut me down You can't shut me down Boa naceira Natasha, estamos aqui para mais um vídeo no dia de hoje Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Karolaine e moro em Portugal atualmente Estou fazendo um vídeo para apresentar para vocês o velho da lancha Para apresentar para vocês o meu sugadere Então já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal E acompanha a gente aqui porque tem outros vídeos contando toda a nossa trajetória Como vai as coisas e tudo Faço um vlog, faço para aquelas pessoas que já vão falando assim Ai não gostei do vídeo, ai sim, sim, aquilo Mas vamos fazer um inbox Não acredito que eu vou dizer isso Do meu iPhone Pro Deus honrou, irmãos Opa Deus honrou e está aqui, eu vou abrir com vocês Já começa a acontecer Debaixo do céu eu posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Encontrando os irmãos Com atenção nas mãos Meu querido, eu sou cantora Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu era cantora Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ai velho, olha isso Eu não estou, sério, estou surtando O meu O meu ele é o 13 Pro Azul 512 Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar isso? Como, como? E você deve estar se perguntando Caroline, como você comprou isso? O velho da lancha é o cabeça branca Champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha depois da selfie Com as amigas o coroa nunca aparece Em imagens seguidas A imagens de quem é o meu sugadeli A imagens de quem é o meu sugado Estou testando se tem como eu abrir sem Cortar isso From California Aqui Ai meu aqui o carregador Carregador dentro desse meu Olha Olha como é lindo mamãe Olha isso Olha Olha Querem ver minha cara? Querem ver minha cara? Ah Estou tremendo 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 Como que ela vai pagar isso? Ela não sabe Aí você deve estar se perguntando Ai, Caroline Mas pra que? Isso é um investimento aqui no canal Gente No meu Instagram também É Estou tremendo Eu nunca escolhi um iPhone na vida Nossa Nem acredito que isso está se realizando Tirei 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 Pra quem não sabe Aqui em Portugal É um pouco diferente do Brasil Um exemplo No Brasil Olha Eu vou deixar ele aqui em cima Pra evitar qualquer Futuros Possibilidade de problemas Mas enfim Eu vou explicar agora pra vocês O que acontece Aqui em Portugal Um pouco diferente do Brasil Você pode comprar as coisas parceladas Que se chama prestação No Brasil geralmente A gente não compra assim Parcelado com Um exemplo Casas Bahia Essas coisas Carnês Sabe? É tipo isso No Brasil Só que no Brasil A gente não compra mais assim Há muito tempo Porque tem cartão de crédito Todo mundo tem cartão de crédito E geralmente Quando a gente pega com a operadora A operadora te dá o aparelho E você paga aquele valor Que já incluiu um pouco do aparelho Que não é dado No final das contas E E o plano Ou é só o plano Me corrijam aqui embaixo Se eu estiver falando errado Porque eu não me lembro mesmo Como funciona Eu acho que tinha pessoas Que ganhavam o aparelho mesmo Que era cliente há muito tempo Aqui não existe isso Esse aparelho É pela minha operadora Mas no caso A minha operadora Me deu a possibilidade De eu pagar Ela confiou em mim Confiou porque quis Se eu vou pagar ou não Aí já fica Mas a operadora Me deu a possibilidade De pagar a prestação Eu já pago Outras coisas pra ela Assim Já atendi minha alma Eu vou pra operadora Aí agora Eu vou pagar A mais A prestação desse aparelho Porque eu já tenho O plano com ela Há muito tempo E já comprei Outras coisas Enfim E meu antigo aparelho Então Vai voltar E aí agora A partir de agora É só esse Confio em mim Porque quis Não sou obrigada A pagar Brincadeira Sou obrigada A pagar sim E aí eu pago O plano E a parcela Do celular Entendeu É sobre isso Aí eu pago a prestação Valores Essa coisa vai Oscilar muito Vai depender muito Caso você queira saber É melhor entrar no site Das operadoras Tem várias operadoras Não vou falar o nome da minha Porque eu não tô recebendo Né Eu tô tremendo até agora Gente Mas eu não tô recebendo As coisas né Tipo pra publi Mas existem Vodafone Nós Mel Existem várias E aí você vê Qual o melhor pra você Qual o plano Cabe no seu bolso E Tchê Que tudo bom É Gente É Deixando bem claro Que eu sempre venho E trago A realidade aqui Tipo Nunca Nunca cheguei aqui Pra contar pra vocês Ai É muito fácil Ah Não sei o que que tem Ai A vidinha aqui É cor de rosa Não Nunca Cheguei Tipo falando isso pra vocês E eu até me sentiria mal Porque eu estaria contando A história da carochinha Né É E também nunca esbanjei Nunca sabe Essas coisas assim Viu a minha vida Simples Tô aqui até tentando explicar Por que que eu comprei um iPhone Gente Mas É porque é um investimento Mesmo no canal Eu vou poder gravar com ele Além de gravar com a câmera De gravar com outras coisas Eu vou gravar com ele A qualidade do Instagram Que vai subir muito Vocês já viram que subiu um pouco Né Depois que eu troquei O aparelho Porque meu celular era De mil caro Quatrocentos e noventa e nove Então tipo É o primeiro Produto assim Muito caro Que eu compro aqui em Portugal Eu tô muito feliz E pronto É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Gente É só esse vídeo aqui É só pra mostrar isso Sabe Que é possível Tem dois anos e meio Que eu tô aqui Tá É a primeira compra Assim Louca E é o investimento Gente Meu Deus Vamos ligar Eu já ia parar o vídeo Mas vamos ligar O cabeça branca Hello Hello My friends Vamos lá E agora Não sabe nem mexer Comprou um iPhone Mas não sabe mexer Volta pro Brasil Português de Portugal Mais países e regiões Escolha o seu país Ou a sua região O meu país É Portugal Porque eu sou portuguesa Tô escolhendo aqui o país Enfim gente Depois eu vou configurar ele aqui Vou fazer todas aquelas coisas do sistema Gente Eu assim Ai eu vou chegar assim Oi Tudo bem Tudo bem Você sabe com quem você tá falando? Eu tenho um iPhone Eu sou blogueira e tenho um iPhone Blogueira check Processo iPhone E Brincadeira Mas é isso Espero que vocês fiquem felizes Por mim Vou dizer uma coisa pra vocês Fica aí o coisa Quem tem inveja de pobre Já desistiu da vida Ai gente Vamos pagar agora Vamos trabalhar pra pagar esse bichinho aqui Voltando agora pra dizer Isso daqui é água das pedras Água com gás Mas voltando agora pra dizer Já passou o deslumbre O trem leak Mas Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se inscreva no canal Compartilha A qualidade do Instagram vai subir A qualidade de muitas coisas vão subir Ajuda a gente a pagar esse investimento Tá bom? Deixe seu like aí Comente aí Pros haters E ainda teve gente que disse que eu estava na pior Se você está na pior Poxa O que é mesmo estar bem? Estou aqui tomando meus bons drinks Com água Com gás